São 21 aulas, 21 aulas, 21 aulas, 21 aulas, tem um VTzinho pra gente mostrar aí pra vocês. Eu sou Pablo, vai Torinho! Tá infeliz com o atual governo, quer pular do cavalo, vai Marinho! Quero mandar um reconhecimento especial ao meu companheiro Rogério Morgado, que veio muito bem na imitação do Pablo Spire. A gente ensaiou uma competição pela imitação no início, você pediu pra eu segurar, monopolizou o pessoal. Roupando imitações, começar a falar as verdades aqui. Ele não tira o boné dele pra mim, mas eu tiro o meu. Agora tira o boné também pro Alba, que te ensinou a vazar o Augusto Nunes e você não deu crédito. Tá com uma treta com esse negócio do Torinho. Marinho vai gravar a sua versão para enfrentar o Torinho do Morgado. Nunca perca a imitação. Ele vai fazer a imitação. É a batalha pelo touro de ouro. Você vai arregar pro Marinho? Arregar de quê? Estamos ansiosos por essa briga. Eu estou evitando colocar o Torinho do Marinho pra não criar essa rústica. Deja respeito se você não colocar o meu contínuo. Ainda mais frustrante que tem, você gravar o negócio no Pueblo. Quem será que vai fazer a melhor imitação? Não sei. Essa é a treta atual. E não é zoeira. Retira. 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 Retira.